Na moral, mano, o dente chega, eu vou gastar com minha plateia Com o nariz desse tamanho, cheira mais que marulho, olha Porra, não te dá o papo, é na moral O bagulho aqui é todo, eu vou mandar lixo metal Porra, na moral, se te avisa, eu não tô mal, bota fogo na casa dele Eu boto fogo na tua vida Porra, tá ligado, eu tô te gastando Olha a cara do otário, ele tá pangando Porra, na moral, se eu não entende, vou chegar Tá ligado, na minha mente, eu vou gastar Porra, tá ligado, olha só O bagulho é doido, mano, eu vou te dar B.O. Porra, na moral, morrinha O bagulho é sério, na moral Olha só, carinha, carinha Venha pra caralho, eca, olha o nariz dele Todo grande, meleca Porra, na moral, tô gastando pra caralho Só pra trovar que ele é otário O bagulho é sério, mano, sem arbitério Na moral, o bagulho é sério, mano, vai lá Direto de resposta, nesse gol, as ruas do ambiente do que eu fiz O que vocês queriam ver? O que vocês queriam ver? O que vocês queriam ver? Cê tá ligado aí, gãozinho? Cê tá ligado, irmão? Eu tô lembrando no caminho Pode gastar, olha só Cê tá ligado? Eu vou te explicar aqui que é 100 B.O. Cê tá ligado, irmão? Gê com esperança Eu dei ti, é Pelê Achei seu amigo de infância Meu rima na gora, bem pesado, a rima será função Só dou a rima decorada Vou fazendo agora a rima bem pesada aqui Só na levada Cala a boca, comédia Eu mando free As rima que você mandou Jãovi antes de tu pisar aqui Entende? Vem se respeita, baixa a cabeça Aí, meu mano, na moral, não me desmereça Por que, meu mano? Na moral, sem preconceito Se é genzinho, você e Pelê É um casal perfeito A gente, eu nem te pera Cê tá ligado Eu vou fazendo agora Eu não vejo que é bem bolado Aí, meu mano, não adianta Olha com essa cara Eu vou fazendo agora A rima que é sempre rara Olha pra bicha dele Vai pra vala Que porra é essa, mano? Vou ser boquetão coala? Segundo round Mais 40 é cida, me siga Certo Mata ele Mata ele Mata ele Mata ele Mata ele Mata ele Ganhou que bota fogo na minha vida Olha só Vou te explicar uma parada Eu não assino nem meu Eu não bota fogo na minha vida não, mano Falou pra tu É fogo? Vai ser igual chamando Vive com fogo no cu Entende, meu mano? Aqui, olha só Vai ver o meu mano Cê tá ligado Dá, meu Cê não tem fogo Tem médica Tá ligado? Tá de barona Se eu chamar de namoração é muito ruim Então fala, porra Volta pro lugar Ah, porque bola Porra Mata o maluco Só cara chegando a cistar Cê tá ligado, irmão? O bagulho tá todo Que eu vou te falar Ai Cê tá ligado sem caô Eu pensava que a época de playson já até passou Eu só que não refinge Parece eu quando era emo lá em 2015 Que porra é essa, mano? Não tô entendendo Cê tá ligado? Eu vou chegando na rima desenvolvendo Ai Cê tá ligado? Eu não deixo falha Pode até falar de emo Que agora eu te corto com flow de navalha Segundo round Direito de resposta no incidente 45 segundos Falou de flow de navalha Olha só o que eu vejo Isso é um MC ou um cigarro avarejo? Porra, tá ligado? Tô bagulho pra caralho Agora eu vou te gastar No sangue Agora, mano, vai malhar Você veio pra caralho Costela de monhar Puta que pariu Eu vou te gastar O bagulho é dia sério Você que eu vou improvisar Porra, na moral Vacilou o caralho Tá ligado? Você é bicha Você não saiu do armário Tá ligado? Meu irmão É o irmão do shoy Sabe aqui? Lugado de travesti Na frente do tamore Porra, porra E o bagulho é dia todo mais Rio de um macho azul Puta que pariu Na moral Não tem o caminho Foi aí que vai matar É, bode Querem as palmas, palmas Para, vai Aí, bode Tá ligado É, bode É, bode